É isso, Sakamoto. Falar rapidinho aqui sobre uma massa de ar quente que vai deixar as temperaturas acima dos padrões dessa época do ano, mais uma vez. No centro-sul do Brasil, segundo previsão da METSUL, a partir da metade de dezembro, os termômetros podem chegar novamente aos 40 graus. O Instituto também projeta um calor intenso em estados do sul, centro-oeste, do sudeste. Na região sul, o estado do Rio Grande do Sul deve ser o mais atingido. Na centro-oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com máximas na casa dos 40 graus. Ainda segundo o órgão, o calor intenso para os padrões, também em dezembro, ele deve atingir o interior de São Paulo. E a gente tem falado muito das mudanças climáticas, né, Sakamoto? Além, é claro, do El Ninho, que tem contribuído, mas mudanças climáticas que já estão dando as caras há bastante tempo. A gente não tem visto uma resposta tão alinhada com essas mudanças que têm avançado em uma velocidade grande. Olha, Diego, toda essa situação, na verdade, ela é um grande eu te disse, né? Os cientistas estão falando há muito tempo para o mundo que, olha, o mundo vai começar a pirar o clima, vai começar a ficar doidão, né? A subir na temperatura do planeta, locais com tempestades frias vão ficar mais frias, locais com ondas de calor vão ficar mais quentes, todos os eventos climáticos globais vão ficar mais intensos. Isso é o que a gente está vendo, né? Estamos vendo eventos climáticos extremamente intensos, né, que estão colocando em risca não só a vida das pessoas, né, mas também a agricultura, produção de comida, água potável, entre outras coisas. Isso só vai piorar. Nesse exato momento, representantes de todos os países estão lá em Dubai, na COP28, para tentar fechar um texto. E eles não têm conseguido fechar o quê? Essa questão da discussão a respeito da redução da emissão de carbono através do abandono gradual dos combustíveis fósseis. Infelizmente, tem muito lobby. É lobby de petrolífera, lobby de país, é tudo. E mesmo se conseguir aprovar o texto, pode ser desidratado por alguns poréns, entretanto. Além do fato de que nada garante que esses governos, na prática, vão assumir esse compromisso. Por enquanto, a gente continua ajustando o termostato do planeta para a posição gratinar os idiotas lentamente. A questão é que, como a gente pode ver, pelas seis ondas de calor, o lentamente ficou para trás. Está acelerando, pobre próxima geração, que é o que vai sofrer principalmente as consequências da nossa incompetência, da nossa ignorância e da nossa ganância.